Fala Rapaziada Beleza Umbi aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui novamente pra mais um vlog né E bom galera, seguinte velho Mano, eu to com essa cara de morto, com essa cara de acabado Eu sei, eu sei, eu sei que eu to com uma cara de morto Porque ontem, ontem foi que dia, deixa eu ver aqui Ontem foi quarta-feira Eu dormi uma horinha só E assim, eu não dormi de quarta pra quinta Porque eu tava adiantando os vídeos Porque os galera falam Por que você tá adiantando o vídeo? Bom galera, hoje de madrugada Nessa quinta-feira pra sexta eu tô indo pra Curitiba Sim, o meu vão às 5 da manhã Então Eu não sei se eu vou dormir também porque Eu tenho que editar todos os vídeos, renderizar todos os vídeos Fazer muita coisa Então eu não sei se eu vou dormir outra noite Então mano, eu vou tipo, nossa senhora Então alguns dias aí, mas nada Não, a gente vai levando, vai levando Que foi a verdade que eu escolhi pra mim E meu, eu achei muito fofo galera Porque mano, tem uma galera no Twitter Eu tava tipo, deitado um pouco, descansando né E a galera tá no Twitter, tipo, subindo uma hashtag lá velho Eu nem tinha visto Na hora que eu vi mano, tipo, tá... Mano, mano, vocês são muito fera velho São muito fera, um beijão pra vocês, todas vocês É, eu vi, lá eu vi a Fê tweetando Eu vi que... Eu vi muitas pessoas tweetando velho Depois eu mando um beijo pra vocês todos em um vídeo, beleza? Mas, se você tweetou, você sabe que foi você que eu vi você, beleza? Um beijinho Mas, bom, o que que a gente quer falar pra vocês galera Eu consegui, só falta gravar mais um vídeo de Minecraft 5 Que é a nova cnmashima do canal né Muita gente falou já Ah, Wolf, você falou algumas coisas erradas Sim galera, mano, eu tô morrendo de sono velho Faz dias que eu não durmo, eu não tô nem pensando direito Então se eu falei alguma coisa errada na série, me desculpa Mas é que velho, é complicado Você gravar tudo isso de vídeo E eu vou gravar daqui a pouco mais um episódio com o Luiz né Porque agora a gente vai se encontrar Vai ficar muito legal E é isso aí E amanhã eu sonho de encontrar os nenhos galera Sim, amanhã eu vou encontrar os nenhos O Pig, o Luiz Mano, a galera toda lá em Curitiba A gente vai sair Sei lá, fazer uma zoeira aí Então mano, fiquem ligados aqui no canal Eu vou morar com o católico nerd Quase o diazinhos E quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe Eu vou morar lá pra Curitiba Não sei, não sei Fica no ar aí Se eu morar em Curitiba não Não sei Vou morar com os nenhos Não sei também Eu podia morar com os nenhos Deve ser legal morar com os nenhos Imagina eu Com o Porinho, com a Pix Mano, foi lá em Porinho e Pix Eu vou levar uma mala galera Só pra trazer eles pra Londrina Vou roubar o Porinho e a Pix Vão ser meus Galera, se vocês querem ver o Daily Vlogs Eu quero perguntar pra vocês também Se vocês querem ver o Daily Vlogs dessa viagem Se quiserem, deixem aí nos comentários Beleza também Deixem um like por aí Sobre se vocês querem ver o Daily Vlogs E tags lá E tags tipo Não sei lá, pra gravar com o Luiz Com o Pig Com os nenhos Deixa aí embaixo tags Que eu posso ver se eu gravo E deixem a tag Tipo assim Grava lá Não sei o que Com o Nenho Com o Luiz Então, deixem todos aí na descrição Pra mim saber Se vocês querem que eu faça Beleza? Que aí eu vou poder saber Beleza? Mas é isso aí galera Só falta mais um vídeo agora Editar todos E mano Consegui amanhã Entrando pra Curitiba Tirar umas férias Vou dormir pra caramba Como se não houvesse essa manhã Lá nos nenhos E é nóis galera Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando com esse vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Tô até rouco Tô até rouco Se não quiser ver aí E aqui embaixo tem os vídeos de hoje Tivemos Minecraft 5 Ficou muito legal É o início da série galera Então vamos lá ver que tá muito da hora Tivemos também um lagário Óbvio Um lagário Um mito Tivemos também uns 5 coisas Minecraft Tivemos esse vlog hoje Então confira aí no canal Beleza? E é nóis galera Então é isso aí Fiquem ligados no Twitter No Instagram E no Snapchat Que eu vou estar postando tudo o que tá acontecendo Lá em Curitiba Nas redes sociais Então sigam lá em todas É nóis galera Beleza? Então é isso aí Vou ficando com... Ai tô coçando ai Vou ficando com o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo Abraço E fui!